Oi, família do Nando, tudo bem com vocês? Hoje o Nando aqui vai ensinar pra vocês um maravilhoso vatapá Mas é um vatapá diferente, um vatapá de frango, tá certo? E a primeira coisa que vamos fazer é hidratar aqui o pão, ó Deixa eu até botar essa panela aqui pro lado de cá Aqui são seis pães, gente, é pão amanhecido, tá? Pão dormido de um dia pro outro, não é pão duro Você compra o pão de um dia ou então você vai na padaria E às vezes tem pão dormido, eu acho que até mais em conta E você compra, você vê que ele não é duro não, tá? Que eu cortei em pedaços e aqui o que eu fiz, ó 1 quilo de frango cozido e desfiado E na hora que eu cozinhei, eu cozinhei com um caldo de frango E um dente de alho, tá certo? Cozinhou, você desfia o frango e com o caldo você reserva, tá? Aqui o caldo que cozinhou o frango, você vai hidratar o pão Aqui tem, deixa eu até falar pra vocês, exatamente 500 ml, tá? De caldo do cozimento do frango já pra pegar sabor E aqui eu vou colocar um vidrinho de leite de coco, 200 ml Aqui eu só vou dar uma apertada pra ver se vai precisar mais de caldo, tá? Mais caldo de frango, aí depende do tamanho do pão Se o pão estiver muito seco, deixa eu ver Aqui, ó, você vê que ele ainda tá molhadinho, mas ainda não tá o suficiente não Eu vou colocar, eu separei aqui, mais 200 ml, tá certo? Num total, 700 ml do caldo Pronto, olha, você vê que agora ele tá bem encharcadinho Olha como tá agora Vou até botar a câmera, tá olhando aqui pra cima porque tem uma câmera aqui, tá gente? Vou botar a câmera mais de perto pra vocês verem Rapidinho Tá hidratando nosso pão Agora em uma panela você vai colocar aproximadamente 1 colher de sopa de azeite ou então de óleo Aí fica a seu critério, tá? Se for azeite, o azeite doce, tá? Azeite de oliva E aqui, ó, uma cebola grande cortada em cubinhos Você vai levar essa cebola pra o fogo médio e ficar mexendo até lá dar uma leve dourada, tá? Coisa rápida Aqui, ó, dá uma leve fritada na cebola Você acrescenta 3 dentes de alho amassados O alho frita bem rapidinho, tá? Colocou o alho, você vai mexer aqui por aproximadamente uns 30 segundos Passou uns 30 segundos Você começa a sentir o aroma do alho Aí você já coloca o frango, tá? Cozido e desfiado, como eu falei pra vocês Aqui eu vou acrescentar aproximadamente 1 terço de colher de chá de pimenta do reino Colocou a pimenta do reino Você acrescenta 1 colher de chá rasa de sal Depois a gente ajusta o sal, tá? A princípio só 1 colher de chá E aqui, ó, um punhadinho de cheiro verde Aqui no meu caso é coentro Se você não gosta, você coloca salsa, tá? Aqui tem aproximadamente 2 colheres de sopa Depois eu coloco mais E aqui eu vou mexer bem Olha Eu vou mexer por aproximadamente uns 2 minutinhos no fogo médio, tá? Coisa rápida Aqui só pra pegar o sabor Aqui, ó, já passou o tempo do frango Eu já desliguei a panela E aqui agora no liquidificador você vai acrescentar aquele pão hidratado Qualquer coisa você não precisa bater tudo de vez não, tá? Você bate uma parte, depois você bate a outra parte Com cuidado pra não cair tudo Vou bater a metade Qualquer coisa, para de bater, ó, aperta um pouquinho Faz isso aqui assim, ó, pra ir descendo Volta a bater Gente, aqui não tá forçando o liquidificador não, tá? É só a questão de volume mesmo Que o pão não tá descendo Mas tá batendo tranquilo Pronto, acho que agora vai de vez Aqui, ó, bateu a primeira parte Você já coloca na panela que tá o frango Ó, dou uma raspadinha aqui Pronto E vou bater o restante Enquanto eu bato aqui Já vou te convidar a se inscrever aqui no canal A clicar no sininho pra você não perder as notificações E comenta aí se você já comeu vatapá com frango Ou se você já comeu vatapá, né? Aqui no canal tem a receita do vatapá da Bahia Que faz aqui em Salvador Eu vou deixar o link na descrição do vídeo No card aqui em cima, tá certo? É um vatapá bem gostoso Esse também é bem gostoso, tá? É só diferente É porque o outro vai castanha, vai amendoim Vai camarão E esse é o franguinho Aqui, ó, terminei de bater o restante Volta pra panela Volta não, coloca na panela E raspando bastante aí pra não jogar nada fora E aqui, ó, já vou te dar uma dica E aqui, ó, já vou te dar uma dica E aqui, ó, já vou te dar uma dica E a dica é a seguinte Caso você tenha aí na sua casa Caso você queira utilizar Você usa gengibre, tá certo? Aqui no meu caso é o gengibre pó 1 terço de colher de chá Vou colocar aqui Depois eu ajusto Caso necessário, coloco mais um pouco Se você não tiver o gengibre pó Se tiver a raiz Você tira a casca E bate no liquidificador Um pedacinho, tá? Mas bem pequeno Aqui agora Você vai voltar pro fogo Ligar o fogo médio E ficar mexendo aqui Até dar o ponto Que eu vou mostrar pra vocês Aí quando tiver começando a encorpar aqui Eu coloco o dendê Ó, família Aqui eu fiquei mexendo sem parar, tá certo? Eu acho que mexer aqui uns 5 minutinhos E o ponto é o quê? Quando começa a pegar no fundo Você passa assim a espátula Como se estivesse grudando Você coloca no fogo baixo Tá, mas no fogo médio, tá? E acrescenta o azeite de dendê Aqui eu separei 1 quarto de xícara 60 ml Vou até colocar metade aqui Mexer e depois eu coloco a outra metade Porque vai muito a gosto, tá? Então você vai colocando aos pouquinhos Qualquer coisa você prova Inclusive se você quiser Você já pode provar Antes de colocar o azeite Pra ver a quantidade de sal, tá? Aqui eu já provei E tá perfeito Ó, gente Gente, eu amo um dendê Eu vou colocar logo todo Tenho certeza 60 ml Ainda vou raspar E aqui eu vou mexer Sem parar Colocou o azeite Você mexe por mais uns 3 minutos, tá? Só pra apurar o sabor Aqui, ó, família Passou Esses 3 minutinhos Depois colocou o azeite Você vem com mais cheiro verde Aqui eu desligue o fogo, tá? Coloca mais um punhadinho 1 colher de sopa E aqui eu só vou mexer mais um pouco, ó E agora é só se deliciar Mas não sai daí não Que agora eu vou colocar no pratinho Mostrar pra vocês E dar minha consideração final Sério mesmo Façam esse vatapa na casa de vocês Que vocês vão amar É um sabor surreal Muito do gostoso Não é difícil de fazer Beijinho na pontinha do nariz Amo demais todos vocês Não esquece de compartilhar Manda nos grupos de WhatsApp Gente, minha boca tá aqui Enchendo de água Com vontade de comer Tchau Amo demais todos vocês Ah, o sal foi perfeito, tá certo? Mas como eu falei Eu cozinhei o frango Com um caldo de frango E um dente de alho E depois acrescentei Só mais uma colher de chá, tá? De sal Hummm Nossa, tá muito bom